Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Do ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro são Do rico e do pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Do Natal Do ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o novo também Que seja feliz quem Que seja feliz quem Souber o que é o bem O que é o bem Nagasaki Hiroshima Nagasaki Hiroshima 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 Se inscreva no canal 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 O prédio do Palácio da Prefeitura Municipal É a pureza É a pureza É a pureza É o olhar das crianças O nosso prefeito Marconi Santana É a pureza Eu estou surpreendendo É o Natal 2019, Prefeitura Municipal de Flores Não se preocupe não, as crianças irão e estarão recebendo presentes Então não precisa estar apertando, pressionando a grade, vocês podem ser bonita Não pode virar, vocês podem se machucar Parabéns, vamos? Vamos, vamos, vamos Cada vez mais bonita para o nosso município É Flores, iluminada pelas luzes do Natal Ligando em cada ano de Barça mais bonita É o Natal de luz É o Natal de esperança É o cortejo O seu prefeito Marcão Sacana Junto com a primeira dama, vamos, filha, vem para as crianças Trazendo o presente Maria Sessão A pessoa é grave, porque resolveu a nossa cidade lutar Quem estiver aqui, vamos passar em todo momento O que é que está distribuindo a senha, a senha letra de dois, da esquerda, as crianças, trazendo o início dos festejos, natalinos. Atenção, Sabrina. Atenção ao pai ou a mãe, tem uma criancinha aqui nesse lago, que está perdida. Atenção ao pai ou a mãe, tem uma criancinha aqui nesse lago, que está perdida. Atenção ao pai ou a mãe, tem uma criancinha aqui nesse lago, que está perdida. Atenção ao pai ou a mãe, tem uma criancinha aqui nesse lago. É o O plastico. É o Papa e o Noel e a Prefeitura Municipal de Flores. Vamos lá. E o próximo número sorteado é o 120 A mamãe Noel vai entregar a boneca princesa E o próximo número sorteado é o 100 Que vai receber o presente das mãos do Papai Noel E a Prefeitura Municipal do Flores trazendo o início dos festejos natalinos 2019 É o 181 Está cobrido o rosto dela Agora a menina que tirar vai ter que ficar... Opa! E tem outro na reserva aqui O Lourdes não quer do 59 Prefeitura Municipal do Flores é o nosso prefeito do início dos festejos natalinos 2019 E o próximo número de festejos. E o segundo número de festejos